Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza? Quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. E quem quiser adicionar o perfil do canal lá no Facebook, é o segundo e o terceiro link, certo? Vamos jogar umas partidas aqui. Hoje eu vou estar jogando com o Taco Cobre Pro, beleza? O vídeo passado foi com o Latão Pro e dessa vez a gente vai estar jogando com o Taco Cobre. Certo? Vamos jogar uma partida aqui, vamos ver, em Cairo? A gente brinca em Cairo, Dubai e se der tempo a gente vai pra Xangai, beleza? Vamos dar um mix aí nessas mesas. Vamos ficar jogando só em Berlim, que é chato, né? Berlim, Roma, todo mundo joga nessas mesas aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O Taco Cobre Pro, galerinha. Falta um de força, um de mira e um de tempo pra ele ficar full, beleza? É um taco topzinho aí também. Vamos lá. Vamos ver aqui, cara. Quem não assistiu o vídeo passado, galerinha, jogando com o Taco Latão Pro, beleza? Vou estar deixando no cardzinho lá no final do vídeo. Vai estar o card pra vocês assistirem, beleza? Ó, cara, deixa eu ver. O certo é eu pegar as listradas, mas será que passa essa verdinha? Não vai passar. Ó, vou ter que pegar essa azul aqui, entendeu? O jogo saiu ruim, na verdade, né, galera? Ó, vamos pegar essa. Beleza. Daí, cara, deixa eu ver. Eu tenho a verdinha. Eu tento abrir aquela marrom ali, entendeu? Deixa eu ver se a marrom... É, marrom não passa, cara. Vou ter que bater bem forte aqui, ó. Ai, que droga. Bom, acabou abrindo lá do outro lado, né? Beleza. Que porcaria, cara. Ó, vamos pegar essa vermelha aqui. Eu vou tentar mexer nessa azulzinha dele ali, ó. Nossa, foi muito, muito efeito, cara. Beleza, galera. Deixa eu ver aqui, cara. Ó, tem essa marronzinha aqui que tá chata, né? Tem a marrom e tem a roxinha lá também. Como que dá pra gente aprontar alguma coisa aqui? Vamos fazer o seguinte, cara. O jogo tá tudo embolado. Eu vou só passar a vez pra esse cara aqui. Entendeu? Eu vou jogar aqui, ó. Tentar trancar a bolinha dele ali, entendeu? Beleza. Agora deixa ele se virar aí, entendeu? Ele pode pegar essa laranjadinha tentando desbloquear a bolinha dele ali embaixo. Aquela marrom. Mas eu acho que não vai. Entendeu? Eu acho. Espero que não vá. Galerinha, se inscreve aí no canal, certo? Vamos bater a meta aí de 20 mil inscritos. Entendeu? Dá essa moralzinha aí, pô. Não custa nada. E vocês vão ajudar bastante o canal. Beleza? Olha, ele pode desbloquear agora, né? Malandro. Nossa, galera. Vai, vai. Derruba a vermelhinha. Boa, garoto. Muito bem. Beleza, né? Só que... Só que mesmo assim, cara... Ainda ficou ruim, cara. Ficou ruim, entendeu? Deixa eu ver. Eu vou só tirar minha bolinha daqui e não vou nem mexer naquelas outras ali porque não vai dar ligo, entendeu? Acho que tem um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais. Acho que é aqui, ó. Vamos ver. Beleza. Ah, eu tenho essa amarelinha aqui também, né, cara? Agora que eu vi que eu tenho essa amarela. Deixa eu ver o que dá pra aprontar aqui, então. Bom, eu posso pegar a amarelinha lá em cima. Certo? A bolinha branca ficando pro lado direito aqui, ó. Deixa eu ver. Pá, não sei o que é lá. A bolinha branca ficando aqui pro lado direito. Beleza? Eu consigo... Talvez eu consiga mexer naquelas bolinhas ali. Ali embaixo, entendeu? Vamos tentar agora. Certo? Vamos ver. Ó, o máximo de distorção aqui. E joga, ó. Ah, galera. Não dá, cara. É o que eu falo. Quando a miniclipe não quer que você ganhe, cara, não tem jeito, cara. Qual... Me diga, cara. Qual que era a probabilidade? Cara... Tinha três bolinhas ali, cara. A branca bateu, tirou as três e foi de branca. Galera, aonde... Aonde isso, cara? Pelo amor de Deus, cara. A miniclipe, quando ela quer chutar você, não tem como, cara. Não tem como, cara. Agora, o taco, ele é bonzinho, entendeu? Os efeitos funcionam certinho, pá, não sei o que lá. Só que, pô, a miniclipe roubou na caruda aí, cara. Não quero... Não, cara. Pega esses 500k pra você. Eu vou pra outra mesa. Eu vou pra Dubai. Pô, galera. A miniclipe chutou, cara. Essa daqui é a miniclipe chutou bonito, nós, hein? Vamos pra próxima. Vamos ver se a gente dá sorte agora, né? Pegamos aqui o Steven. Steven não estou mais, cara. Certo, a tacada inicial é minha de novo? Oh, beleza. Vamos melhorar o taco aqui. Vamos ver se... Recarregar ele, né? Vamos recarregar aqui. Pra ele sair bem porreta mesmo. A tacada inicial, entendeu? Putz, galera. A miniclipe chutou aquela partida ali, cara. Oh, miniclipe. Não faz mais isso, miniclipe. Por que você faz isso com nós, cara? Opa. Opa. Beleza? Caprichar na tacada inicial. Porque, pelo jeito, a miniclipe hoje não está... Não está nossa amiga, não. Entendeu? Beleza, galera. Ó. Vamos ver aqui. Pã, não sei o que lá. Não sei o que lá. Pã, não sei o que lá. Tch, 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 tch. Ó, se eu jogar... Não dá, também não dá. Caraca, velho. Se eu jogar aqui, a preta... Tenho certeza que eu mato a preta, né? Se eu jogar aqui, eu mato a preta, cara. Acho que a bolinha passa aqui, né? Mas... Vai matar a preta sem chance. Eu vou tentar, galera. Eu vou tentar. Bem devagarzinho, ó. Vai, 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 vai. Beleza. Ai, cara. Mas também, olha, a jogada que eu faço, né? Só para a minha cara, meu. Beleza, cara. Agora, de bolinha ruim, eu tenho essa... Essa amarela ali, entendeu, cara? Como que eu vou conseguir pegar essa bolinha amarela aí? Nossa, eu tenho que jogar aqui. Cara do céu, que joguinho mentiroso do caramba. Ai, cara. O efeito que eu fiz é para a bolinha ter ido totalmente ao contrário, cara. Mas está suave, galera. Vamos ver se essa bolinha passa lá. Será? Beleza. Vai passar. Então, eu posso tentar bater na amarelinha aqui agora, hein? Suze. Coloca o efeito aqui, ó. Ai, galera. Não sei o que eu faço, cara. De tabela, essa bolinha não vai passar, cara. De tabela não passa. Eu vou pegar essa marronzinha aqui. Entendeu? Vou pegar essa marronzinha. E vou ajeitar para tentar fazer uma tabela, entendeu? Apesar de ter quase certeza que não passa, mas... A miniclip é imprevisível, né, cara? Então, vai que passa, galera. Vai que passa. Só vou para o efeito aqui mesmo. Deixa eu ver, ó. Mais um pouquinho aqui. Eu acho que é aqui, hein? Ó. Aí, eu sabia que ia bater. Pô, galera. Menino... Ah, eu estou jogando tão mal assim, cara. Não é possível que esse taco cobre pró aqui me dê tanto azar, cara. Puts, galera. Ah, não. Beleza, né? Ó, suavão. A amarela dele está trancada. A verde não passa. Vai ter que pegar a marronzinha ou a roxa, né? Vai ter que pegar um dos dois. Vamos ver, ó. Vai pegar a marrom numa fina. Podia jogar bem fraquinha, ó. E matar a preta de uma vez. Ai, caramba. Olha só, cara. Com os... Com os caras dá tudo certo, né, cara? Com os caras dá tudo certo, cara. Tudo certo, ó. Ela vai pegar verdinha, suce. Depois vai pegar a amarela, bem de boa. Porque vai dar tudo certo, né? Colocou efeito errado. Beleza. Pegar a roxinha, certeza. Eu quero ver... A branca podia parar bem na... Ah, não. Jogou... Ele jogou já pensando em jogar a branca pra lá, entendeu? Ele poder pegar a amarelinha, senão ele ia se lascar. Mas, beleza. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui, ó. Vai jogar bem suavão, né? Fica atrás da minha amarelinha, vai. Não passa essa bolinha, cara. Essa bolinha não passa, cara. Não vem chutar, mini clipe. Ah, cara. Quer ver que essa bolinha vai passar, galera? Vira o celular aí e me diga se essa bolinha aqui passa, cara. Se essa bolinha aqui passar... Ah, menos mal, né? Pelo menos... Pelo menos nisso a mini clipe não me chutou, cara. Beleza. Sousse, então, galera. Suavão na nave. Vamos ganhar aqui a primeira partidinha, né? A mini clipe acho que ficou com pena de mim. Resolveu me dar essa partida aqui. Ó, o cara até saiu já. Beleza. Ai, cara. Ó, o taco cobre pro, galera, é um taco bom, entendeu? Só que o problema é que hoje a mini clipe não tá querendo colaborar, entendeu, cara? Vamos jogar uma partida aqui, ó. Vamos brincar em Xangai agora, certo? Se você tiver condições aí, galera, e quiser comprar o taco cobre pro ou latão pro, vale a pena, beleza? São dois tacos aí que funciona bem o giro, a força deles é boa, entendeu? Compensa. Pra quem tá começando, vale a pena, beleza? Vamos ver aqui, pegamos o Ghast, 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 Brasileiro, galera, ó, Ghast Brasileiro. 104 milhões de ganhos, 68% de vitória, hein? Vamos ver. Tá jogando com o taco do evento, né? Do Bali, Bali Goa. Vamos ver. Beleza, escolheu as listradas, cara. O jogo tá ganho, né, galera? Se ele conseguir pegar essa marronzinha aí, ajeitar pra pegar essa marron, ele consegue ganhar o jogo de boa, certo? Olha, podia seguir mais um pouquinho. Os cara tem sorte, cara. Os cara tem sorte, velho. Que droga, cara. Ó, olha o que o cara vai fazer, galera. Vai você fazer isso daqui pra ver o que acontece, cara. Mudou de ideia. Beleza, um salve pro Ghast aí. Um salve pra você, Ghast. Certo, maluco? Ô, velho, não faz essa jogada doida, não. Ai, caramba. Beleza, agora ele vai ter que pegar a marronzinha ou vai ter que fazer uma tabela na verde, né? Ele vai fazer essa jogada doida aí mesmo, cara. Vai arriscar matar a preta. A branca ele não mata, né? Nunca mata a branca. Ah, galera. Olha a jogada dos caras, velho. Vai, fica trancada e agora, miseravinha. Não tem como você não ficar trancado, cara. Beleza. A bolinha vai pra um lado, vai pro outro. Bate no bico, bate na minha bolinha e desce. Pelo menos ele ficou trancado, certo? Agora tá sucio. Agora é torcer pra que ele não faça nenhuma cagada aí, né? E a gente consiga ganhar o jogo, certo? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, só passou a vez aí, sucio. Na verdade, ele tentou me trancar. Ó, Guest, assim não, Guest. Assim não, cara. Ó, vamos pôr efeito aqui, ó. Beleza, só pra tirar a preta dali. Sua, vão na nave. Agora a gente vai na marrom aqui, ó. Que a marrom já tá chata, entendeu? Então já vai nas bolinhas que tá chata de uma vez, cara. Certo? Pegamos aqui, ó. Suavão na nave. Vamos na vermelha agora que ela passa. Passa. Rapaz, como é que não vai passar, Mini Creeper? Ó, beleza. Vamos na verdinha. Depois a gente... Deixa eu ver, cara. Vamos na verdinha. Deixa eu ver se a gente vai na verdinha, cara. E pá, pum, não sei o quê. Não, vamos nessa daqui primeiro, ó. Vamos nessa. Se a gente for na verdinha, na roxinha, a gente vai se lascar, entendeu? Agora a gente vai na roxinha ali embaixo. Pegamos a amarela. E vamos fazer uma tabela nessa preta, beleza? Vamos tentar fazer uma tabelinha na preta, entendeu? Porque do jeito que eu tô cego, cara... Do jeito que eu tô cego, galera. É capaz de eu fazer uma tabela dupla aqui, entendeu? Pegamos essa daqui. Suavão na nave, vai. Distorce bem. Pra poder jogar forte e a bolinha descer, ó. Beleza. Suavão na nave. Agora vamos fazer essa tabelinha aqui, entendeu? Esse feijãozinho com arroz aqui. A gente tem que acertar, cara. Pelo amor de Deus, ó. Pã ali, aqui. Pã mais um tiquinho. Ó, eu acho que aqui vai, galera. Será que vai? Beleza. Vamos mandar um coraçãozinho aqui pra ele. Será que dá tempo? Aí, ó. Um salve pro guest aí, galera. É certo. O guestzinho, acho que no finalzinho me reconheceu só por causa da tabela, entendeu? É... Assim, galera. O videozinho foi esse. Espero que vocês tenham curtido. O Taco Cobre Pro é bom também, beleza? O segundo videozinho aí da série Pro que eu tô fazendo. Espero que vocês estejam curtindo. Quem não assistiu o primeiro vídeo jogando com o latão Pro que saiu o vídeo passado, assiste lá, beleza? Deixa o like lá. E vem, deixa o like nesse videozinho aqui também, beleza? Se inscreve no canal, deixa o likezinho. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço a todos vocês. E fui! Valeu!